E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, mais um vídeo aqui pra vocês. A gente vai fazer aqui um último desmame, né, dessa primeira remessa aí de 2021. Último desmame de leitão. A gente já fez quatro. Vamos fazer agora o último. Era pra gente ter feito seis, né, mas como vocês sabem, a branquinha teve aquele problema. Na hora do partaí só gerou dois porque não conseguiu colocar pra fora. Com o tempo eles nasceram sem vida, né. Aí já fizemos três desmame. E agora vamos fazer o último. Isso agora são cinco leitão. A porca pariu, se eu não me engano, foi onze. Onze. Aí nasceu dez vivos. Dez vivos, se eu não te engano, nada. Aí teve um probleminha. Não, nasceu nove vivos. Parece que a pariu... Pariu... Foi, pariu onze. E nasceu dois sem vida, se eu não me engano. Um unificado e um natimorto, não foi? Se eu não me engano, foi isso. Aí ficou nove. Aí desses nove, acabaram pegando uma diarreia. Depois do problema respiratório, aí... Acabei perdendo quatro. Aí tem cinco. Não desmame de cinco aqui. Vou desmamar eles aqui agora com... Deixa eu mudar aqui a câmera. Vou desmamar eles aqui agora com trinta e seis dias. Olha eles ali, ó. Onde eles estão lá? Eles estão numa média aí de uns oito... Acho que berando aí uns dez quilos, peso vivo. Estão berando uns dez quilos. Uma ninhada boa também. Vou separar eles aqui agora. Vou aproveitar. Então, sei lá aqui pra ficar filmando. Tchau. 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 Olha aí pessoal, eles aqui, estão aqui separados, que nem eu disse a vocês, são todos machos, todos machos, estão aqui em torno de 9 a 10, de 9 a 11 quilos no mínimo aí provavelmente, 9 a 11 quilos, todos machos que eu disse, todos para ser para reprodutor, para engordar também quem quiser, para escolher aqui a 300 reais para escolher, e para levar todos a gente está a 250, beleza? Quem se interessar em todos aí, os poderes saudáveis, aqui eu só despacho os animais quando eles estão saudáveis, tem até um aqui ainda que está se recuperando da outra minhada, que eu me despachei lá ainda porque está se recuperando, vou esperar de se recuperar, Olha aí, se você se interessar aí, entre em contato, a gente negocia, beleza? São 5, no momento, eu tenho o mar disponível aqui, tem uns grandes aqui disponíveis também, Pietran, depois vou fazer um vídeo de todos, tem outro reprodutor grande também, já cruzando também, disponível, lembra, vou fazer um vídeo de todos, vou fazer uma faca na creche, no aquecedor, é isso aí, comida, água, agora é só desenvolver, Beleza, galera? São uns 5 leitões, beleza? 5 leitões, tem uns Pietran grandes já, ali já daqui mais ou menos 2, 3 meses aí já vou começar a cruzar a porra, Pietran pura, hein? Esse já aqui, que nem eu disse, esse aqui é a 300 para escolher e a 250 para levar tudo, e os Pietran a partir de 1.700, beleza? Os Pietran, aí ó, 36 dias de vida, aí a qualidade, vou avisar vocês, eles parecem um pouco, eles puxam para o Pietran com um duro, a pelagem, aí a qualidade, aí as outras matrizes estão do outro lado aqui também, elas estão do outro lado, eu vou deixar eles juntos aqui, vou olhar eles agora de tarde, se vocês conseguirem brigar, eu separo, provavelmente eles vão brigar, mas vou analisar direitinho eles aqui. É isso aí, galera, se gostou, se inscrevam no canal se não for inscrito, deixa o like que ajuda bastante, lembrando que a gente sempre está trazendo vídeo, beleza? Mostrando aqui o dia a dia aqui da criação, vai sair bastante vídeo, vou fazer mais algum vídeo aí sobre ração, beleza? Falar que pronto, eu estou gastando por dia com cada animal, beleza? Vai sair esse vídeo aí logo, logo. Ainda vou gravar, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ok.